Música Há um tempo já que a galera tem me perguntado sobre esse equipamento Eu usei tudo no tempo Tem pelo menos um milho aí, vai O pessoal está mexendo o saco Eu fiz ele há pouco tempo Então é assim Quando você começa a fazer cerveja Você vai engarrafar É normal As pessoas começam fazendo o priming Tem diversas maneiras de fazer o priming Você faz a carbonatação da garrafa Só que é um saco Não adianta falar que é um saco É um saco Você tem que lavar um monte de garrafa Você tem que sanitizar aquele monte de garrafa Com todo o cuidado possível Para não deixar resíduo dentro da garrafa Tanto de sujeira quanto do sanitizante Para não cagar com a breja É um trampo da porra Garrafa por garrafa se encher É um saco É um saco Então engarrafar, fazer o priming é um saco Mas é onde a gente começa Não tem jeito É por aí mesmo Aí o cara fica um pouquinho mais cascudo O cara aprende um pouco mais Fazer mais cerveja E começa a encher o saco De lavar garrafa Se a gente usa a garrafa Fazer o priming Engarrafar Esperar 10 dias Para poder tomar cerveja 10 dias pelo menos Dependendo do tipo de breja Bom O cara vai partir para um sistema de carbonatação forçado É um investimento um pouco mais caro Por isso pouca gente Pouca gente não Por isso que as pessoas levam um pouco mais de tempo Para começar a usar O cara vai ter que comprar um post mix Ou um barril E aí se ele tiver sorte vai pagar em torno de 300, 350 no usado Aí ele vai ter que comprar um cilindro de CO2 Ele pode pegar um de ferro Desses aí que são reaproveitados de extintor Que o cara vai achar por 250, 300 conto Vai ter que comprar o regulador de pressão Lá da saída do cilindro É mais 250 conto pelo menos Conexão, não sei o que Se for barril vai ter que comprar a válvula S Que é mais 200 conto Então assim, é uma brincadeira Que sai próximo de um barão Vem alguma brincadeira que sai próximo de um barão Então assim, as pessoas demoram um pouco para chegar lá Mas elas chegam, tá? Todo cervejeiro, o sonho dele é Fazer uma carbonatação forçada E agora, corno me ligando É... Todo cervejeiro quer partir para isso aí, cara É outra vida Você vai fazer o seu choppinho aqui, ó E aí Quando você vai fazer a carbonatação forçada Você também tem diversas maneiras de fazer Tem algumas maneiras de fazer Tem gente que coloca dentro da geladeira Pluga o CO2 na pressão que ele vai querer servir na época Com a carbonatação que ele vai querer servir na época E deixa ali plugado Dias Enquanto o CO2 vai sendo incorporado na cerveja Mas é um processo lento Leva um tempão para carbonatar Mas às vezes o cara não tem pressa O cara gosta de fazer assim Tem gente que já gosta daquele tratamento de choque O cara pega, mete dois bar de pressão ali VUP Injeta no cilindro Guarda ele No outro dia faz de novo Algumas horas depois O cara fica dois dias assim fazendo isso E dali a pouco a breja está boa do jeito que ele quer E tem caras Que a maioria Que faz o beer fit Cata o barril e fica aqui Injeta o CO2 ali Plug o CO2 e fica lá Chacoalha Fica igual um curro lá chacoalhando aquela merda Dependendo do tamanho do barril Vinte minutos Trinta minutos Uma hora Dependendo do volume de breja Dependendo do tamanho do barril O cara Vai ter Então assim Me desculpe Mas é um serviço de cor É serviço burro pra caralho É você ficar liçoando igual um gambá Chacoalhando aquela porra Serviço de escravo Não é servir de gente fazer de ônibus É servir de máquina fazer Eu já vi ninguém fazendo as máquinas Se eu ficar com o barril A máquina fica tchum 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 Chacoalhando Então assim Cada um inventa uma maneira Cada um maluco Cada uma garba Inventa uma maneira aí De fugir do chacoalhar o barril Mas 99% dos caras fica ali Que nem eu lá Chacoalhar aquela porra Beleza Quando você vai fazer um Você perde aí Uma hora Na hora Desculpa Trinta minutos Sei lá Vinte minutos Chacoalhar no barril Agora quando você vai Carbonatar Você faz uma breja De sei lá Um lote de quarenta De quarenta litros Mano Você tem que ficar uma hora ali Chacoalhando aquela porra É muito trampo É muito trampo É muito trampo Não é que é muito trampo É muito burro Você ficar ali uma hora Chacoalhando o bagulho Então assim Eu tenho que ter um jeito Mais simples De você fazer esse troço De você fazer esse troço E aí Há muito tempo atrás Eu comecei a pesquisar E lá na gringa Eu tenho um equipamento Que faz isso Eu pensei que fazer Mas cara Meio que desisti Não fui atrás Sabe aquela preguiça Que projetos Você vai deixando Só que agora Eu já estou de saco cheio Já estou Eu sou tiozão Eu sou tiozão Enche o saco Você fica chacoalhando Eu tenho mais o que fazer A verdade é essa Você tem mais o que fazer Do que ficar fazendo Serviço manual Serviço que não te agrega nada É assim Esforço físico a toa Então você tem que usar a cabeça Para poder fugir disso daí Então Eu dei uma pesquisada E fui montar o meu Semelhante àquilo que tem lá fora Aí eu montei Eu uso aquelas Pro CO2 Eu uso aquelas Mangueirinha azulzinha De 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 pneumático Porque eu acho mais fácil Ela é mais flexível Mais pequenininha Então você coloca em qualquer lugar Então todos os meus refrigerantes Tem aquilo lá Ela entra em qualquer lugar Bem fininha Só que tem um porém Você tem que adaptar Todo o seu sistema Para aquela conexão De CO2 Então não tem jeito Então o meu equipamento Ele acabou Acabando ter que fazer Uma adaptação Que eu tiro Desplugo Para usar os meus equipamentos De carbonatação forçada Meus cilindros E minhas vóbulas E daí cara Eu gostei Eu usei uma vez Usei duas vezes Comecei no final do ano Já carbonatei Acho que umas 6 ou 7 barris Com aquela porra lá Achei muito interessante Aí eu pensei em fazer Para vender Falei cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar Montar uns troços desses E vou E vou colocar lá No mercado livre da vida Para ajudar a pagar Os insumos das brejas Não é só gastar Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Só que isso eu tenho Mais de meio Já pensando nisso E assim Aqueles projetos Vão ficando para trás Depois eu faço Depois eu faço Depois eu faço Depois eu faço Esse dia eu estou no grupo Da serva E eu vi um post lá No grupo da serva De um cara falando Mais dois equipamentos Que estão indo E eu vi o cara Um brother Que eu conhecia Se eu não me engano Foi na Breja Boxe Na Mr. Noob lá Que a gente fez Um seminário Um workshop De levedura Lá com este lado E ele participou Ele era um dos caras lá Que a gente conhecia Que a gente boa para caramba E aí eu lendo os comentários A galera falando com ele E tal Fala Fodido aí Me chamo E a gente trabalha aí Com o transporte escolar Tem mais de ano parado Tem uma pandemia Tá me fudendo Pô esse aqui Tá me ajudando E tal Falei Que eu não vou fazer Não Eu vou dar uma mão Para esse cara Esse cara é brother Esse cara tá na luta Esse cara tá batalhando Ele tá precisando do dinheiro Eu não Tipo assim Cara vou fazer Para fazer cerveja O cara não tá fazendo Para ganhar os trocos dele O corre dele Pagar as contas Ajudar a família dele Tem filho Tem filha Tem esposa E tal E tal O cara Eu conheci o cara Chamei o cara no privado Rodman Rodman Cervejeira Faz brejo Também tá fazendo brejo Para vender Troquei a ideia com ele Falei Rodman Você não quer Antes que eu faço Uma divulgação Com seu aparelho E tal Ele falou Beleza Me ajuda aí Trouxe um para mim Ele é muito melhor Construído Do que o que eu fiz Estava meio agobiado Ele ficou profissa E aí eu vou mostrar Para vocês Como que funciona Isso daqui E vamos sortear Esse equipamento Lá no canal Na próxima terça-feira Eu não sei a data Aqui Caralho Deixa eu ver aqui Se eu pego um calendário Bom Eu falo para vocês Até o final do vídeo Na próxima terça-feira Vou falar a data Porque daqui um ano Nem vai estar querendo saber Do sorteio A gente vai sortear Esse equipamento Aqui Deixa eu só pegar a câmera Aqui agora Estou só com uma câmera Vou botar com o celular Vou mostrar para vocês aqui O equipamento Olha O equipamento do Roder Ele é muito melhor Construído que o meu Tá Bombinha É A bombinha dele Vem com uma fonte A minha eu comprei Já com também Só que sem fonte Aí eu tive que adaptar A dele ele manda uma fonte Ela tem uma luzinha Aqui Depois vou mostrar funciona Vocês vão ver Você conecta aqui E depois para guardar Para limpar você desconecta Então ela vem com essa fonte aqui E todas essas ligações Aqui O funcionamento é bem simples Cara É Você liga isso daqui Que a entrada da bomba Lá na saída Da bomba Desculpa Do poste mix Ou do barril É O conector não vem Porque cada um Tem um conector Ou é pinlock Balllock Ou válvula S Então você vai ter que adaptar Para a tua realidade Você liga isso daqui Na saída do líquido Lá da tua breja Aqui vem para a entrada da bomba O circuito ela faz assim Ela entra aqui E volta E retorna pela entrada de gás Do cilindro Eu vou falar sobre Como se fosse poste mix Então Saída do líquido Do poste mix Saída do gás Do poste mix E aqui você liga o CO2 O CO2 está ligado Numa Numa Pedrinha de inox aqui Né Você Coloca a pressão Que você quer no sistema E aí Quando essa cerveja Está circulando Ela Está injetando o CO2 Aqui com A pedra O princípio é bem simples E O equipamento em si É bem simples Mas tem que ser bem construído Porque senão dá merda Tem toda presilha Total Total Ele coloca numa plaquinha de inox Ou num Aqueles negocinho branco Eu esqueço o nome Não é Policarbonato Tem que ser Para você usar também E aí Assim ó Vou cortar aqui para o Ana Gordo Aí assim ó É Tem Tem poucos segredos Para usar isso aqui Tem poucos segredos Para usar isso aqui Primeiro limpeza Você tem que limpar Você passa o sanitizante Que você costuma usar Eu não uso soda Num bagulho desse aqui Na verdade eu faço assim Cara Estou sendo bem honesto com vocês Tá Eu antes de usar Eu passo água E depois de usar Eu passo água Bastante água De vez em quando Eu uso o Como é que chama lá O iodoform Muito de vez em quando Porque assim Se você passa bastante água Você limpa bem ele Dificilmente fica sujeira Mas é bom passar de vez em quando Se você for bem criterioso Você deve fazer a sanitização Todo Do sistema Toda vez que você for usar E muito importante Você tem que pressurizar o barril Né Faz o mesmo processo normal Que você faz aí Quando você vai fazer breja Quando você faz as suas carbonatações No modo corno De chapaia Espurga o oxigênio Dá uma Uma pré Pressurizada no cilindro Daí você põe as conexões Né O que que eu faço Eu injeto o CO2 Aqui ó Eu ligo a Eu ligo a A A bomba Eu ligo a bomba Injeto o CO2 Nesse sistema aqui Dentro de todo o sistema A saída A saída A saída aqui De líquido Ela não vai ter CO2 Tá Quer dizer Ela vai ter CO2 Não vai ter a entrada A entrada aqui Não vai ter CO2 Então o que que eu faço A primeira Logo no comecinho Assim Eu pulo A entrada do Do líquido aqui Do barril Ligo a bomba Mas a saída Aqui ó Que já tá Onde já passou A carbonatação Essa saída aqui Que vai pro barril Líquido Na primeira injetada Eu já não Eu não coloco no barril Vamos dizer Tá aqui o O conector Eu ligo a bomba Vou numa bacia qualquer Aperto lá o O A saída ali do Do baulock No caso Que eu uso Pra expulsar essa primeira lebra Que vem de líquido Porque ela vai estar com oxigênio aqui Tá Não sei se faz muita diferença Esse meio metro de oxigênio aqui Dentro do seu Dentro do seu sistema Mas se você quer evitar Faz que nem eu Então você coloca O seu Baulock Aqui O seu pinlock Sei lá Liga o sistema E deixa sair um pouquinho da cerveja aqui Na hora que você der a primeira coisa Na hora que você preencheu todo o sistema Quando todas essas duas mangueiras aqui Essas duas mangueiras aqui Nossa que bonita Eu sou bom de filmar pra caralho né Essas duas mangueiras aqui ó Tiverem cheia de cerveja Sem ar Dentro Beleza Você pode tocar o pau Essa aqui vai tá sem ar Essa aqui vai tá sem greve A entrada do oxigênio Do CO2 vai tá sem greve Mas essas duas aqui tem que tá preenchida E aí meu amigo É só alegria Aí você Deixa rodando ali Os minutos que forem necessários E corre pro abraço Entendeu Corre pro abraço Eu vou mostrar o vídeo pra vocês Eu carbonatando duas cervejas Que eu vou fazer nesse final de semana Pra vocês entenderem melhor Eu espero Que vocês consigam entender melhor E aí a gente Fala depois no final Sobre o sorteio Beleza Bom O que que eu faço né Bom tá sanitizado Já tá limpo Então o que que eu faço Antes de De conectar no barril O barril tá devidamente pressurizado com Não com a pressão que eu coloquei lá tá O barril tá com Eu só expulsei o CO2 E coloquei ali tipo um bar Pra ele Ficar pressurizado até eu começar aqui Aí Eu abro o CO2 lá Tá E expulso aqui o CO2 Antes de conectar tá Antes de conectar tá Antes de conectar aqui Eu aperto aqui a A saída do Porque eu acho que tá demais Diminuir só um pouquinho Deixa eu tirar aqui pra ver Ainda tá A bombinha E ela vai começar a injetar Ó Você vai circulando aqui Você vai circulando aqui Ela vai injetando O CO2 lá Ela vai circulando aqui ó Aí ó Ligamos E agora começa a circular Eu costumo ver por aqui ó Por enquanto ainda não tá dando pra ver A espuma né Daqui a pouquinho Nós vamos ver a espuma Deixa eu marcar um negócio aqui ó Aqui nós temos mais ou menos 19 litros A minha experiência com esse troço Diz que leva em torno De 20 minutos mais ou menos Pra gente carbonatar esse troço aí Deixa eu marcar aqui Pera aí Deixa eu ligar o cronômetro Pera aí Vou cronometrar aqui ó Tem uns Vai Um minuto a mais aqui vai Eu já tinha começado a coisar Nós vamos deixar aqui Uns 20 minutinhos Aí a gente vai voltar pra ver A grande vantagem Que eu acho nessa história É justamente isso Você pode fazer outras coisas Enquanto você tá carbonatando Né Eu por exemplo agora Vou passar Vou lá em cima Pra chegar a Schwarzbier Para o balde Enquanto essa porcaria Desculpa Meu amigo Roger Enquanto o nosso carbonatador aqui Tá fazendo trabalho O braçal Que era pro corno aqui Tá lá ó Chacoalhando Fazendo exercício né E como eu sou preguiçoso Sou sedentário Eu não quero ficar malhando Eu sou fortão porra Eu sou bonitão assim ó Não preciso ficar malhando É fudido Eu tô velho Fudido Então por isso que eu não quero ficar malhando Mas nós vamos deixar aí ó Vocês vão ver aqui ó Não dá pra ver muito bem no vídeo Mas a mangueira aqui ó Ela fica Bem Vamos dizer assim cara Você vê as bolhas aqui ó É que com a filmagem assim não tá boa Vou tentar filmar com o celular Ver se fica melhor Mas aqui ó Tá tudo espumando assim ó Tá tudo um coisa Isso aqui quando ela ficar limpa assim ó E assim que eu faço Eu vou tentar mostrar isso Com a outra filmagem Mas quando Aqui deixa de aparecer as bolhas Igualzinho aqui Fica lisinho A cerveja que entra Tá igual que sai Significa carbonatou Vou tentar mostrar pra vocês aqui Pera aí Vou pegar o celular e ver se melhora Ó Tá vendo como tá Transparentezinho aqui Agora olha aqui ó Tá vendo Isso aqui são as bolhas São as bolhas Olha como é que ela sai aqui de dentro ó É tudo Tá meio Esbranquiçada É por causa das bolhas E aqui ó Tá transparente ó Então quando A cerveja ficar Desse lado aqui Igual a esse lado aqui Significa que ela já tá carbonatando Não tá mais vegetando CO2 Então é a hora que eu paro Entendeu? É assim que eu consigo Verificar se tá carbonatada ou não Então galera Esse é o circuitinho Simples Eficiente E muito Bacana Ó Sai de lá Vem aqui Entra ali Nananã Agora A gente vai lá Fazer a transferra da outra cerveja E deixa um crente aqui trabalhando Entendeu? Pra que que é bom esse negócio aqui? Já já a gente vai voltar aqui E nós vamos mostrar com a preta E você vai ver com a cerveja preta Como que isso aqui Fica evidente Como que essa diferença Fica evidente Ó Deu quase 40 minutos Porque eu fiquei enrolado lá Não sei quanto tempo isso aqui Já tá assim ó Vamos ver se vocês conseguem anotar ó Tá vendo ó Tá igualzinho aqui E aqui ó Não tem mais diferença Se eu injetar um pouquinho mais no CO2 Vocês vão ver que vai mudar Ó Vou dar uma aumentadinha no CO2 Ai cara Amantei um pouquinho Ó Tá vendo? Como é que muda a cor? Muda até a pressão Muda até o barulho da bomba ó Começou a injetar mais Mais O2 Porque a pressão aqui já desequiligou Então assim Essa era a pressão que eu queria Eu vou parar tá? Não vou ficar Não vou deixar aqui nessa pressão não Era um bar tá bom Então pra mim assim Agora é Põe na geladeira Deixa um tempinho aqui Tá? Descansando Aí depois eu pego o próprio post mix E me dou umas injetadas De hoje pra amanhã Porque precisa fazer aquela reação Com o ácido carbônico né CO2 precisa Pra dar aquela picância legal Precisa ter aquela reação Se fazer no mesmo dia assim Pra você tomar Você bebe tá carbonatado Mas não dá aquela relação Aquela reação de picância Como a gente faz com Quando você deixa o carbonatado por mais dias Entendeu? É isso aí galera Beleza? Facinho de fazer Facinho de usar Facinho de trabalhar com ele É plugar e Trabalhar com outras coisas Enquanto você deixa o equipamento Fazendo o trabalho pesado possível Beleza? Vamos acabar aqui Daqui a pouco A gente fala mais um pouquinho sobre o negócio Ó Olha na escura como é interessante Tá vendo aqui? A saída A entrada da cerveja Passa pela bomba Entra aqui e sai Olha como é que fica Olha Quando não está carbonatado ainda Olha Tá vendo? Agora é a nossa Asbir Está aqui Carbonatando Vamos ver quantos minutos leva A outra levou uns 30 Vamos ver se agora eu fico mais esperto Olha lá Tá um pouquinho mais de um bar né? É isso Deixa eu ver É Tá um bar Vou até dar uma Vou até dar uma aumentada na pressão aqui Pera aí Cadê meu alicate? Eu gosto de colocar um bar que é para dar uma acelerada aqui no bagulho Aí Deixar o bicho aí ó E aí cara Nesse tempo ó O que que a gente tem que fazer ó Lavar as bombonas Você entendeu? Enquanto o equipamento Trabalha para você E essa é a grande sacada Dessas Invenções modernas Que o pessoal chama de Nutelagem Eu chamo de usar a cabeça Você faz outra coisa enquanto o seu equipamento está fazendo algo Que você deveria fazer manualmente Não é? Não é mais inteligente? Olha lá ó Deixa a criança trabalhar aí ó E você vai lá fazer outra coisa Beleza? Bom Vocês viram aí É muito simples de usar Muito fácil Não tem segredo Vocês vão adorar Como eu adoro O sistema Vai livrar o seu tempo para você fazer algo de útil Além de ficar chacoalhando aí essa porra dessa cerveja É muito melhor você fazer outra coisa enquanto o equipamento está trabalhando para você Do que você ficar ali fazendo um trabalho braçal que não te engrandece em nada Não sei se os músculos Não é? É porque a pança cerveja vai fazer crescer Mas beleza Então é o seguinte Então é o seguinte Nós vamos sortear esse equipamento Lá na minha página do YouTube Não, desculpa Não, desculpa Do Instagram Se você não tem Instagram Perdeu o payblog Desculpa Não posso fazer nada Então se eu não vou fazer sorteio aqui Eu prometi para o Rodney que vou fazer lá É... As regras são bastante simples e eu sigo as regras, tá? Você só tem que seguir o perfil do LTOCIS que está ali e indicar mais dois amigos e esses amigos tem que seguir o perfil Se você for sorteado Você leva esse equipamento que foi usado uma única vez Que é essa que você viu Não, duas vezes, né? O carburante aí com os brejos Então foi usado duas vezes É... Numa gentileza aí do Rodney, né? Rodney Geller Cujos contatos estão aqui no link do vídeo E estarão lá na descrição do sorteio Na data do sorteio O sorteio vai ser dia 2 de março de 2021, ok? 2 de março de 2021 Então você... Se você for sorteado Você ganha essa criança aqui E os seus dois amigos ganham o direito de tomar a sua cerveja carbonatada com essa daqui, beleza? Seu compromisso com eles Aí se você vai cumprir o problema é seu O meu eu vou cumprir Eu vou mandar isso aqui para vocês E os contatos do Rodney estão aí na descrição Aproveita porque só tem esse de graça, tá? Você vai lá comprar com o Rodney Vale a pena Vale muito a pena Valeu? Obrigado pelo apoio galera E... Boa carbonatação folgada! 1 E aí